Olá pessoal aqui sou eu Roberto terapeuta em plantas medicinais estou aqui para falar para vocês que estou muito feliz por você que tem me acompanhado por você que está me seguindo no facebook no kawaii no tik tok no youtube no instagram muito feliz porque estamos conseguindo alcançar mais de um milhão de pessoas todos os meses somando todas as nossas redes sociais isso para nós é motivo de muita alegria né é a minha atenção e a minha dedicação está em levar informações que possam transformar sua vida e eu nós temos conseguido alcançar isso né e eu prometi num vídeo atrás que eu iria dividir com vocês alguns tratamentos que nós fizemos para alguns amigos para alguns familiares para alguns clientes é tratamentos que deram muito certo sabe que tiveram um resultado muito satisfatório e que podem ser replicado porque são plantas fáceis de se usar são metodologias muito simples e muito fáceis né e se deu certo para eles pode dar certo para você também e eu já tive resultado muito bom um tratamento de câncer né a pessoa é superou o câncer colesterol é olho de peixe dor de dente gastrite menopausa foram vários casos de menopausa então são vários tratamentos né varizes também é eu nem vou me lembrar de todos eles agora de cabeça mas foram vários e eu quero poder compartilhar com vocês mostrar para vocês como é que eu fiz como é que nós fizemos esse tratamento como nós propusemos o tratamento e foram resultados maravilhosos tá bom hoje eu quero falar para vocês como é que nós tratamos é uma pressão alta estava muito desregulada é com plantas medicinais de maneira simples e muito eficiente tá bom é isso que eu quero mostrar para vocês e depois depois que eu tiver mostrado todas as plantas que eu utilizei a forma que eu utilizei eu vou contar para vocês um pouquinho mais da minha história tá o porquê que eu decidi estudar a fitoterapia o que me trouxe até aqui o que me fez perder a timidez é encarar gravar vídeos né e mostrar meu rosto para as pessoas o porquê isso aconteceu o que aconteceu na minha vida esse mês é um mês muito importante para mim é um mês especial é o dia é o mês das mães né e eu vou falar para vocês logo após eu ter falado a respeito da do tratamento da pressão alta tá bom então fica comigo e se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história dos meus sonhos e projetos assista o vídeo até o final tá bom se você quiser apenas a informação a respeito de como tratar é o a pressão alta com plantas medicinais como nós fizemos e deu certo então já vou mostrar para vocês agora continue comigo pessoal eu vou mostrar para vocês agora as plantas que nós utilizamos para controlar a pressão alta aí aqui de um irmão da igreja ele tava com muitos problemas é variz e pressão alta aí eu utilizei um conjunto de plantas que foi muito eficiente para ele vou mostrar para vocês as plantas que nós utilizamos tá ó eu usei em baúba usamos chapéu de couro arueira salsa quebra pedras foram esse conjunto de plantas aqui como é que eu fiz eu eu orientei ele a fazer chá meio litro de chá usando a em baúba o chapéu de couro e a quebra pedras essas três plantas ele usou em forma de chá e nós fizemos tintura com a arueira salsa aí ele fazia meio litro de chá como é que ele fazia ele colocou e ponhava meio litro de água para ferver aí quando a água levantava fervura aí ele despejava uma colher de sobremesa de em baúba uma colher de sobremesa de chapéu de couro uma colher de sobremesa de quebra pedras na água fervendo dá uma mexida desliga o fogo abafa né depois que esfria vai dar mais ou menos três xícaras deixar aí ele pingava 40 gotas de arueira salsa e isso pode baixar muito a pressão alta né se tem que ter um controle às vezes nem precisa da arueira salsa ou talvez é só a arueira salsa já resolve o problema tá porque pessoas mais sensíveis a arueira salsa pode baixar muito a pressão pode até haver desmaios a minha filha uma vez nós estávamos tratando ela de uma crise de ansiedade e eu fiz tintura de arueira salsa ela desmaiou porque a arueira salsa baixa muito a pressão então se a tua pressão estiver muito alta e você precisa de um tratamento assim muito eficiente para controlar isso é um tratamento excelente se a tua pressão alta não é tão alta assim você vai ter que fazer e avaliar e medindo tá porque pode baixar muito a pressão tá certo? então foi feito chá com embaúba chapéu de couro quebra pedras tintura de arueira salsa quando a pessoa tem uma 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 pressão muito mas muito alto muito difícil de de controlar e já tem já tá 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 correndo risco aí de infarto alguma coisa nesse sentido você pode utilizar também cápsulas de alho o alho também é muito bom ele excelente para controlar a colesterol para controlar diabetes para ajudar na pressão arterial ele vai trabalhar todo o sistema circulatório aumenta a imunidade né é um antibiótico natural é uma planta assim que eu gosto muito o alho o alho ele eu vi coisas maravilhosas com ele usando aqui com os animais da propriedade eu nem sei dizer para você quantas quantas galinhas quantos frangos nós salvamos utilizando o alho é uma planta que não mostrou nenhuma toxicidade porque nós usamos dosagem assim extraordinária que nenhum ser humano vai usar nós usávamos nas nossas galinhas nossos frangos e eles nunca tiveram nenhum problema na verdade eles recuperaram a saúde frangos que nós já considerava morto porque o alho realmente tem é é maravilhoso é excelente então quando se tem uma pressão muito desregulada com colesterol também com pressão alta com diabetes tudo envolvido é pode pôr o alho junto vai ajudar na pressão arterial e também vai ajudar na diabetes no colesterol também tá certo esse foi o tratamento que eu propus para para o meu irmão irmão da igreja aqui e para ele foi maravilhoso e conseguiu regular a pressão arterial dele tá certo mas você poderia também estar usando o açapeste o açapeste também é muito bom para tratar pressão arterial né e tem outras plantas que são eficiente sete sangrias né a folhas do abacate dente de leão e um suco de beterraba com pepino pode ajudar bastante então existe outra várias possibilidades mas aqui eu usei nesse tratamento deu certo foi essas plantas aqui tá certo vou repetir para que você entenda bem para que você consiga fazer na tua casa se você quiser testar fazer esse tratamento é em baúba chapéu de couro quebra pedras em forma de chá uma colher de sobremesa de cada planta para meio litro de água chá por infusão depois que o chá esfria que você pega uma xícara de chá eu nós estávamos pingando 40 gotas de de tintura de arueira salsa tá se for um caso de assim muito desregulado você ainda pode utilizar Alho E ainda pode utilizar também Um suco de beterraba com pepino Com chuchu Pode ajudar bastante Tá certo? Fique atento para não baixar Muito a tua pressão Porque a arruera salsa eu já tive Experiência, ela baixa muito a pressão E a minha filha teve desmaios Porque baixou muito a pressão dela Daí eu tive que trocar A arruera salsa no tratamento da ansiedade Para o purgiseng e alecrim Deu certo também Mas a arruera salsa ela não pode usar Porque baixa muito a pressão dela Porque é uma planta que realmente vai baixar a sua pressão E você viu a qualidade das nossas plantas Se você quiser encontrar plantas de qualidade Conversa com a Larissa no WhatsApp Que vai estar aparecendo aí na tela Do teu vídeo Conversa com ela Vê se tem plantas, se tem estoque Porque nós trabalhamos de maneira artesanal De maneira orgânica A minha esposa que prepara as plantas Que colhe, que lava, que seca na sombra Para quem pacota com amor e carinho Para ter essa qualidade que você está vendo aqui Tá certo? Então conversa com a Larissa e vê se você tem estoque Tá bom? Foi esse o tratamento que eu fiz E agora eu vou contar para vocês Um pouco da minha história O porquê Eu decidi estudar fitoterapia O que aconteceu Nesse mês de maio No dia das mães Que me levou A conhecer as plantas medicinais Que me levou a conhecer O professor Daniel Forjais Que mudou a minha vida Mudou a minha história Tá bom? Se você quiser conhecer Um pouco da minha história Dos meus sonhos E o que me levou A estar aqui falando para vocês A respeito Das plantas medicinais Continua comigo aí no vídeo Tá? Se você queria somente Essa informação Deixa o seu like Deixa o seu gostinha Deixa aí um coraçãozinho Compartilha a informação Porque ela pode salvar vidas Tá bom? E você que vai ficar comigo Eu vou contar para vocês Então agora Um pouquinho mais Da minha história Então pessoal Se você ainda está aí comigo Eu quero que você Deixe aí um comentário Eu ainda estou aqui Tá certo? É... Não foi fácil É... Para mim gravar vídeos Não foi fácil para mim Conhecer plantas Não foi fácil para mim Ajudar pessoas A tratar problemas de saúde Sabe? Por quê? Porque até Até o falecimento Da minha mãe Eu não tinha É... Precisado de ajuda Da medicina Não tinha ido em médico Não tinha feito exame Não tinha necessidade Sabe? Sempre Quando havia Um problema de saúde Alguma coisa assim O meu meio de cura Sempre foi a oração E... E sempre fui atendido Então eu nunca Nunca havia tomado um medicamento Nunca havia tomado um comprimido Nada Mas no dia das mães É... De 2018 Aconteceu um fato Que mudou a minha vida Que impactou demais A minha vida É... Onde muitos filhos Estavam na casa das mães Comemorando É... Almoçando com as mães Eu estava no velório Da minha mãe Isso em 2018 E uma semana antes Eu tinha ido lá Porque meu irmão Tinha feito o aniversário E ela me convidou Para ir lá Com a minha esposa Nós fomos lá E... Passamos um dia com ela Mas ela já não estava bem Já tinha ido nos hospitais E... E tinha ido Tinha voltado Mas ela estava lá forte Fez O almoço para a gente Conversou com a gente Mas a gente percebia Que ela não estava bem Né? Se esforçou ao máximo Para agradar a nós E eu não sabia Que seria a última vez Que eu passaria Um almoço com ela Né? Isso foi uma semana antes Do dia das mães Passado Essa semana Na terça Ela foi internada E foi internada No hospital Em Açaí Foi para uma cidade Chamada Cornélio Aqui também Depois voltou para Açaí E... Numa quinta-feira Por causa da minha irmã Ter... Brigado muito Lá no hospital Com os médicos Levaram ela para Londrina Uma cidade maior Com mais recursos Fizeram o exame Ela estava com infecção generalizada E ela no dia das mães Voltou no caixão Para a cidade de Açaí E nós Fomos lá No dia das mães No velório da minha mãe Foi muito triste Para mim Muito triste Algo que não dá Para explicar O sentimento Que até hoje Eu sinto Quando lembro disso Porque Uma semana antes Eu estava lá Ela me mostrou Os medicamentos Que ela estava tomando Falou dos seus problemas E eu não sabia nada Nada, nada, nada De remédio E não sabia nada De... Não entendia as bulas Não olhei lá Mas não conseguia entender Não tinha... Para mim não fazia nada Fazia sentido Porque eu nunca havia dependido Dos médicos Nunca tinha ido nos hospitais Nunca tinha feito consultas Nunca tinha feito exames Nada E eu não sabia nada A minha filha A minha filha Que naquela época Estava já de maior Também nunca havia precisado Da ajuda Da medicina Deus nos deu a graça De formar ela Até os 18 anos Nunca ter ficado internado Com ela Nenhuma noite Nunca ter precisado De um medicamento Para ela Nada E isso foi Uma obra muito grande Que Deus fez na minha vida Mas... Aí eu fiquei muito chateado Muito triste No velório Uma dor Que não tem como explicar Não consigo explicar Em palavras O que eu estava sentindo Mas no... Na madrugadinha Quando todos já estavam Quase não tinha ninguém ali Só estava eu e a mãe No caixão Aí eu Cantei um hino Sozinho ali E... E fiz uma promessa Para ela Ali eu acredito Que já Ela não estava mais ali Mas eu fiz uma promessa Que eu iria me esforçar Eu iria lutar Eu iria buscar meios Métodos De saber tratar As pessoas Da nossa família E todos aqueles Que viessem até mim Porque eu não pude ajudar ela Mas quando houvesse necessidade Novamente Eu queria estar pronto Para pelo menos Poder ajudar Eu não posso dar vida Para ninguém Mas poder dar uma orientação E poder ajudar As pessoas A encontrarem cura Porque ela 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 Pereceu Nas mãos Dos médicos Que são profissionais E... E não puderam ajudar ela E não descobriram A causa do problema dela Quando foi descoberto Ela já estava Com infecção generalizada Perdeu o baço Perdeu o pedaço Do intestino Perdeu os rins E então ela não Não suportou Tudo isso E veio a óbito Mas naquele tempo Eu não fazia ideia Do que eu Do que eu iria fazer Da minha vida Porque A dor era tão grande Eu sabia que eu queria fazer algo Mas o que? Eu a vida toda Estava trabalhando De trabalhador rural De vigilante De guarda Sempre Em e-mails Nada a ver Com cura Nada a ver Com saúde Eu não entendia Nada de medicamento Não sabia Nome de medicamento Não sabia Nome de doença Porque eu Não havia lidado Com essas situações Não havia precisado Nem Nem com a minha filha Bebezinha Desde bebezinha Até os 18 anos Não havia precisado Tratar ela de nada Aí como é que eu Ia fazer? Eu não sabia Nem por onde começar Né? Mas passaram alguns dias E eu continuei orando Nesse sentido Com muita dor ainda A minha esposa Conheceu o professor Daniel Forjás Num vídeo dele E o professor Daniel Forjás Também estava no começo Lá do autor Da própria saúde Ele não era Conhecido como ele é conhecido hoje Ele não é famoso Como é famoso hoje Né? Hoje Milhões De muitos milhões De pessoas conhecem ele Naquele tempo não Ele estava Estava no começo ainda Da jornada dele E quando ele começou A apresentar as plantas Fez muito sentido pra mim Porque Talvez Eu vim de descendência indígena Eu não sei se já está no sangue Se está no DNA Mas Eu sempre fui apaixonado Pela natureza Pelos animais Né? E fez muito sentido Quando eu ouvi ele falando A respeito das curas Das plantas medicinais E como funcionava Como não funcionava E eu comecei a assistir um vídeo Assisti outro vídeo Fui conhecendo plantas E fui conhecendo O poder das plantas Mas não fiquei só no conhecimento Um problema que nós tínhamos em casa Era cólicas menstruais Tanto da minha filha Como da minha esposa E Aí nós ouvimos ele falando Do rubim Da erva de São João Do picão preto E Do cordão de frade Algumas plantas que nós tínhamos Na propriedade aqui Que nascia E nós passava veneno Nós cortava Falava que era praga E nós já começamos a fazer o chá Fiz o chá do rubim Com picão preto E cordão de frade E a cólica resolveu E falei Nossa Faz muito sentido O que esse homem está dizendo E começamos E eu queria muito Fazer o curso Então Do APS 100% Mas Estavam fechadas As matrículas E eu também Não tinha condições Nenhuma De pagar Nem Nem a metade De um curso Nada Eu estava realmente Sem nenhum tipo De recurso Naquele momento Não tinha recurso algum Porque eu estava trabalhando Naquele tempo Eu estava trabalhando Com vacas leiteiras E eu havia feito um negócio Vendido todas as minhas vacas Para comprar uma casa E nós ficamos sem nada Sem giro Sem recurso Sem trabalho E estava trabalhando Nas diárias De boia fria Para os outros E ganhava malemá Para comer Para comer simples E não comer bem ainda não Mas é o que Eu tinha naquele momento E veio a oportunidade Do curso Veio a oportunidade Do curso APS 100% E E veio assistir Assistir todo As aulas Primeiras As aulas E Aí veio Quando eu tinha que pagar E eu não tinha como pagar Mas no último dia Das inscrições Veio um e-mail Para mim Dizendo assim Que eles poderiam Parcelar no boleto Parcelar no boleto Mas eu não tinha nem a entrada Para pagar a primeira parcela Né A situação estava difícil Para mim Hoje não está Não vou dizer que financeiramente Está boa Mas hoje pelo menos Eu tenho mais tranquilidade Aquele tempo Não tinha tranquilidade Né Porque eu fiquei sem giro Sem trabalho Sem nada E veio a proposta Então De fazer o APS 100% E veio o e-mail Que eu podia pagar parcelado Mas eu não tinha Recurso para pagar parcelado E já era o último dia Era uma sexta-feira Eu estava no encerramento Né Das inscrições Aí eu falei com a minha filha Ela estava morando Em outra cidade Trabalhando E ela sentiu no coração De pagar a primeira parcela Para mim E ela pagou E eu entrei Fiz a matrícula E comecei a estudar E estudando realmente Estudando de verdade Não é só assistir não Eu estudava Praticava Aplicava Fazia anotações Com desejo de aprender Porque o meu intuito Era ajudar pessoas E consegui fazer então A Pagar a primeira parcela Né A de entrada Aí veio a segunda Eu não tinha recurso Minha esposa Tinha umas economias E ela conseguiu pagar A segunda parcela E eu paguei a terceira Somente a terceira E consegui fazer o APS 100% Foi Valeu muito a pena Gente Eu aprendi a fazer pomada Aprendi a fazer tintura Aprendi a reconhecer plantas Já aprendi a conhecer o corpo humano Já aprendi a conhecer Como tratar vários problemas de saúde Hoje eu ainda tenho muita dificuldade Com medicamentos Porque eu não conheço medicamentos Mas eu conheço plantas Que tratam as doenças Né E isso pra mim Já vale a pena Conhecer as plantas E valeu muito a pena Nossa Foi muito bom E eu já comecei a ajudar pessoas Já comecei a fazer Fazer minhas tinturas Já comecei a fazer minhas pomadas E comecei a continuar estudando Identificando plantas Conhecendo plantas Aí comecei a conseguir sementes Fui plantando a propriedade De semente de uma coisa Planta de outra coisa E fui fazendo aqui um arsenal Uma farmácia viva No quintal de casa Na propriedade aqui E eu já estava com desejo De fazer o curso de terapeuta Porque o professor Daniel Forjais Já havia falado Que haveria uma oportunidade Mais futuramente De se tornar um terapeuta PS E eu já estava com aquilo no coração Aí quando veio a oportunidade Novamente Eu em dificuldade financeira Mas Deus mais uma vez Foi maravilhoso na minha vida E minha irmã Pagou a metade Da minha formação de terapeuta PS Eu acredito que De alegria Porque o meu sobrinho Tinha uma síndrome Muito difícil Dava convulsões nele E ele sofriu muito Com as convulsões Que o diazepam Não resolvia E ele Era muito difícil Porque ele tem Uma síndrome muito rara E eu fiz pra ele Uma tintura de açafrão Com serralha E abacate Folha de abacate E amenizou muito Diminuiu demais As convulsões Quase não tinha convulsões E quando tinha Era fraquinha E eles não Acabou o sofrimento E ela então Pagou pra mim A metade Da minha formação De terapeuta Foi minha irmã Que me pagou Deus abençoe muito ela E o restante Nós conseguimos pagar E estamos aqui Fizemos a formação Estudamos muito Lá está marcado 600 horas Mas pode multiplicar isso Por 5 Por 10 Porque cada aula A gente repete Assiste de novo A gente vai assistir vídeos A gente repete Assiste de novo Fazer anotações Pra aprender O que a gente aprendeu Foi uma caminhada longa Mas valeu muito a pena Agora a dificuldade minha Está sendo porque Eu não tenho O ensino médio completo Daí eu não posso Atuar como terapeuta E eu fui na escola Aqui Eu estava Eliminando matérias E Deu algum problema Na escola Eles perderam Alguns documentos meus E também Eu estou com muitas atividades No viveiro Que eu trabalho no viveiro Fazendo mudas E Muita dificuldade Por causa do tempo Não temos tempo Para correr atrás disso Mas O meu desejo É que Deus prepare Para mim A oportunidade Para que o ano que vem Eu consiga Até o ano que vem Eu consiga acertar Todos os documentos Que eu preciso E poder Trabalhar realmente Como terapeuta Com carteirinha Com tudo certinho Como a lei exige Mas o conhecimento Nós já temos A gente não pode atuar Porque faltam Alguns documentos ainda Aí passado Tudo isso Hoje Eu já ajudei Muitas pessoas Por causa Da minha mãe Por causa Dessa promessa Que eu fiz Para ela Lá no caixão E o meu desejo Gente É um sonho Que a gente tem É ser como um professor Ensinar gratuitamente Eu não queria Atuar como terapeuta Cobrando consultas Não É o meu desejo É ensinar Através das redes sociais Da onde tiver meios Se Deus preparar um dia Quem sabe escrever Algum ebook Algum livro Mas ter Conteúdos grátis Porque pessoas como eu Sem condições Sem recursos Eles precisam Das plantas Dependem Tem necessidade E se não tiver ninguém Que pense por eles Eles podem ter O mesmo final Que a minha mãe teve Que é Ir para o hospital E voltar em um caixão Sendo que existem Possibilidades Incríveis Através das plantas Através de uma dieta Através de Mudar alguns comportamentos A gente pode ter Uma saúde incrível Então o meu desejo É ser um bom professor Poder ensinar Ter multidões Transformando as vidas Vendo muitas curas Vendo muitos relatos Esse é um desejo Que nós temos Um sonho Passado Algum tempo Nós também nos formamos Em agricultura sintrópica Hoje Nós queremos Ter aqui Uma floresta De agricultura sintrópica De plantas medicinais Frutíferas Alimentos Alimento de verdade Não é somente Uma comida Um alimento verdadeiro Que traga saúde Que traga transformação Para o planeta Que é a agricultura sintrópica Se você não conhece Se você não conhece Procura conhecer o Ernst E os Cepéias Que a gente faz parte Eu me informei Também nos Cepéias E aprendi A consorciar De maneira inteligente Como Deus Tendo em harmonia Com o Criador Com tudo Esse é o nosso desejo O desejo Que nós temos Em nosso coração De ver Um mundo melhor Viver realmente Um paraíso Na terra Em vez de degradar a terra Restaurar as terras As terras que estão degradadas Esse é um sonho E é um desejo E eu espero Que você tenha ficado Comigo até aqui Você conheceu A minha história O porquê Que eu me Decidi Se tornar um terapeuta Foi por causa Da minha mãe Por causa do falecimento Dela Porque eu não tinha Nenhum conhecimento A respeito Nem de saúde Nem de doença Nem de remédio Nem de chás De nada Mas conheci o professor Daniel Forjas E através dele A minha vida mudou muito O que eu ensino Para vocês O que eu faço Para vocês É baseado No que eu aprendi Com ele Eu quase não estudei Com outras pessoas Eu fiquei muito focado No que ele ensina Porque ele traz Artigos científicos Você precisava Ter uma aula Particular com ele Para você ver Ele mostra Os artigos científicos Ele não fala Algo que ele acha Ele mostra Para a gente Ele mostra Os artigos Explica como Que foi realizada As pesquisas E a gente tem Muita confiança No que ele passa Para nós Porque ele usa As plantas mais seguras Ele evita De falar das plantas Que tem alguma Contraindicação Que pode também Trazer algum prejuízo E isso nos dá Muita segurança Hoje Eu já estou fazendo Um curso de suplementação Com o doutor Marcos Minelau Quero fazer ainda Um para trabalhar O comportamento Talvez psicoterapia PNL Eu não sei Porque eu percebi Que muitas pessoas Nós indicamos Para elas Mas elas não têm Força para mudar Comportamentos Hábitos E se não mudar Hábitos E comportamentos Só as plantas Fica difícil Ter saúde Tem que ser Um conjunto De ações E o comportamento A mudança De hábitos Faz parte Faz parte De termos Saúde Para nós Viver em paz Viver alegre Feliz Tá bom Pessoal Eu agradeço A você Que tem me Acompanhado A você Que tem Estado Comigo Eu estou Muito feliz Em ter você Aqui Estou muito feliz Em ver pessoas Compartilhando Os vídeos Que eu tenho Gravado Estou muito feliz Em ver pessoas Deixando like Deixando comentários E eu vou Trabalhar Vou me esforçar Talvez eu não Consiga me Comunicar bem Ainda Talvez As imagens Não sejam boas Eu não faço Boas edições Porque eu não Tenho tempo Eu não consigo Fazer isso Eu não sei Fazer também E a gente Cuida de tantas Coisas Sabe Mas a informação Que eu passo Para você É uma informação Que se você Pôr em prática Vai funcionar Tá bom Deus te abençoe Deus te ilumine Compartilhe Essa informação Fica comigo E que Deus Ilumine o teu caminho Te dê forças Para vencer Te dê forças Para mudar E usa as plantas Medicinais Porque elas irão Te surpreender